Música Fala galera, eu sou a Bia Figueiredo, piloto da Estocar, estou aqui para lembrar vocês aí, outubro está acabando, mas a conscientização aí para o câncer de mama é muito, muito importante. Câncer é uma doença que atinge muitas pessoas e essas campanhas que tem, tanto em outubro quanto em novembro, elas são muito importantes para a gente poder detectar essas doenças em fase precoce e poder tratá-las. Mas não é só uma conscientização feminina, eu acho que os homens também têm que mostrar o quanto é importante a gente se cuidar. Os maridos, filhos, filhas, peçam aí para as mulheres ao seu redor sempre fazer o autoexame. O homem cuida de um jeito, a mulher cuida de outro, mas a gente tem que se cuidar. O apoio da família, o apoio dos amigos, muito importante, que é uma doença que deixa a pessoa muito debilitada e emocionalmente abalada. Então, mulher, preste atenção, mas você, maridão, amigo, qual que seja a sua posição em casa ou não, você tem várias mulheres ao seu lado, então faça com que ela preste atenção também, é um mês importante. Façam o exame. Estou aqui para te mandar um beijão no coração e para falar para você se cuidar. Toda a família aí no pé da mulherada, fazer sempre o exame, que é facinho de prevenir o câncer de mama. Beijo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma